Salve, salve, universitário! Como você está, meu padrão? Cara, seguimos aqui com a nossa semaninha do Ita, beleza ou não? E hoje eu trouxe aqui um desafio, acho que um pouquinho mais simples, um monte de combinatório, mas assim, um exercício aqui realmente um pouquinho mais fácil. Mas vamos ver o que você acha, se você resolveu, se você refez desse jeito, que eu vou te mostrar aqui. Tranquilo, então, sem mais perguntas, bora para a resolução. Então, se liga só, nesta belezura, no jogo da velha, dois jogadores competem no tabuleiro ordenado por linhas e colunas, três trechos. Os jogadores se alternam, marcando aquele clássico, aquele clássico jogo da velha. Você já jogou, essa geração joga, eu não sou tão velha assim, eu também joguei muito jogo da velha. E cada um marca ali uma casa que não está ocupada, até que um deles ocupe uma linha, uma coluna ou uma diagonal, sendo declarado vencedor. Então, assim, se o camarada conseguir fechar aqui, né, meu velho, uma diagonal, pronto, ganhou. Beleza? Ah, pessoal, e se ele conseguir fechar uma linha aqui também está tudo certo, né? Qualquer linha, qualquer coluna ou qualquer diagonal que seja. Beleza. Quando as configurações diferentes do tabuleiro correspondem à vitória do primeiro jogador na sua terceira jogada. Então, o que vai acontecer aqui, meu padrão? Pronto, né, pessoal? Primeira coisa, curiosidade, né? Não sei se você sabe, o jogo da velha é um jogo empatado, né? O que significa isso? Significa que se os dois jogadores souberem jogar, é um jogo que termina 100% das vezes empatado, tá? Sem exceção, né? A partir da primeira jogada, se o segundo jogador souber jogar, empata sempre. Se na primeira jogada o jogador não souber, o primeiro tem sempre a vantagem, tem sempre a possibilidade de ganhar. Doido, doido demais isso, né? Então, se o camarada chega e marca aqui, ó, pá, bacana. Se o outro jogador, se o segundo jogador marcar em uma casa tipo aqui, ó, o que que acontece? Aqui, o primeiro jogador já venceu, né? O jogador das bolinhas não tem como mais defender, né? Porque ele chega aqui, marca aqui, bacana. E aí, pô, o jogador da bolinha, ele é obrigado a marcar onde? Ele é obrigado a marcar aqui. Perfeito? Só que aí, o jogador do xizinho, ele tem a opção de marcar aqui, né? E agora ele tem duas frentes aí, né, pra ganhar. Ele pode marcar ou aqui, ou aqui. Então, não importa onde o da bolinha marque, ele vai sempre vencer, né? Então, assim, teoricamente é um jogo sempre empatado. Então, o camarada começa jogando no meio e você joga no centro. Porque aí você sempre vai conseguir defender isso aqui de uma maneira ou outra. Fez sentido ou não? Tá, só preencher. É, é, abrilhantar a nossa discussão aqui, tá? Mas o problema não se trata disso aqui. O problema é o seguinte, ó. Quantas configurações diferentes do tabuleiro correspondem à vitória do primeiro jogador na sua terceira jogada? Cara, então, o primeiro jogador, digamos que o primeiro jogador seja x. Vai ter três x's. E o segundo jogador vai ter que jogar duas, né? Duas, né? Ó, o primeiro jogou x, depois bolinha, x bolinha, x, ganhou. Beleza? Eu quero saber de quantas maneiras eu posso montar esse tabuleiro de modo que esse x vença. Bom, então, o que vai acontecer aqui, meu velho? Cara, você tem que pensar o seguinte. De quantas maneiras esses x podem estar dispostos? Tá? Então, vamos pegar o primeiro aqui, por exemplo. Ó, digamos que o x ganhou na diagonal. O bolinha, ele fez quantas jogadas? Duas. Então, significa que você ainda tem aqui, ó, disponíveis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis maneiras. E dessas seis, duas serão ocupadas por bolinhas. Pode ser aqui, aqui. Pode ser aqui, aqui. Pode ser aqui. Enfim, né? Você tem que escolher duas ali pra formar, colocar as casas na bolinha. E eu acabei de explicar, né? Olha só. Eu acabei de falar. Você tem que escolher duas entre as seis. De quantas maneiras você pode escolher dois elementos entre seis disponíveis? Né, meu padrão? Combinação. Beleza? Ah, pessoal. Então, aqui vai ser combinação de seis. Escolhe dois. Porque eu tenho seis lugares disponíveis pra escolher dois deles. Como é que forma esse negócio aqui, cara? Formulinha, né, ó. Seis fatorial dividido por dois fatorial. Seis menos quatro. Seis menos dois, quatro fatorial. Pra você que tá desligadão aí, véi. Combinação de N, escolhe P. Como é que forma esse negócio aqui? N fatorial dividido por P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Tranquilo? Beleza? Pessoal, eu não sei fazer com fórmula. Eu só faço sem fórmula. Tudo bem. Então, faz o seguinte. Ó, você tem duas casas para serem ocupadas. P, P. Bacana? Ah, pessoal. De quantas maneiras eu posso escolher a casa pra primeira bolinha? Seis. E da segunda? Cinco. Multiplico? Sim, multiplico. Mas você não pode esquecer de dividir por dois fatorial. Por quê? Porque a ordem desses camaradas não importa, tá? Se você escolher aqui e aqui, ou aqui e aqui, é a mesma coisa, né? Então, a ordem deles não importa. Logo, você tem que dividir por dois fatorial. Totalizando aqui, quinze. Aqui é a mesma coisa, né, padrão? Você vai fazer essa quantia aqui e vai dar quinze. Tranquilo? Ah, foi isso. Então, peraí. Eu tenho quinze maneiras de montar esse tabuleiro, de forma que os três x's fiquem na diagonal. Tá. Agora, eu te pergunto, padrão, e se ao invés desses três x's aqui, o camarada ganhou com essa daqui, ó? Pô, sobraram seis, eu tenho que escolher dois. Ah, precisa combinação de seis, escolhe dois. Isso. Ah, foi isso. Mas e se ele tiver ganhado aqui em cima? É a mesma coisa, né? Tem seis? Eu tenho que escolher dois pra colocar bolinhas. De quantas maneiras eu posso escolher? Combinação de seis, escolhe dois, quinze. Ah, foi isso. Então, basta que agora eu veja de quantas maneiras o x pode ganhar. Exatamente, né? O x, meu velho, ele pode ganhar de quantas maneiras aqui? Observe. Ele pode ganhar fazendo essa linha, essa linha ou essa linha, três maneiras, ou essa linha, ou essa linha, ou essa linha, seis maneiras, ou diagonal, diagonal. Então, são quantas aqui? São oito possibilidades. Ah, pessoal, então são oito maneiras do camarada marcar jogos vencedores. E em cada um deles, você tem quinze maneiras de marcar da bolinha, né? Ter distribuído as bolinhas dele, né? Do jogador das bolinhas ter distribuído as bolinhas dele. Bacana? Quanto que dá oito vezes quinte aqui? Oito vezes quinte vai dar cento e vinte, né? Oitenta mais quarenta. Então, são cento e vinte maneiras distintas desse tabuleiro que se formaram de modo que o jogador, né? Opa, a Siri querendo participar do finalzinho aqui da... Não, obrigado, Siri. Valeu demais. Tamo junto. Pá, pá, pá. Obrigado, Siri. Pronto. Tchau, Siri, né? É, então, meus velhos, né? A resposta aqui vai ser vinte. Professor, essa aqui foi uma questão do Ita. Foi, meu velho. Inclusive, uma questão aberta, né? Então, assim, cara, essa questão foi difícil? Acho que não, né? Acho que é uma questão, assim, relativamente simples, né? Uma questão... Não envolve tanto conteúdo, né? A única coisa que você precisa saber é como utilizar a combinação e, mesmo se você não soubesse, você poderia fazer sem fórmula, sem o menor problema aqui, né? Então, o Ita traz questões fáceis também? Cara, traz, né? Essa daqui é um dos exemplos de uma questão simples, né? Uma questão aqui mais fácil do Ita. Não é extremamente fácil, mas também, em vista da dificuldade que o Ita traz, né? E da tradição que eles têm, realmente, relativamente, né? Colocando em perspectiva, é uma questão um pouquinho mais tranquila. Tranquilo ou não? Então, meu velho, eu me despeço de você aqui e já te espero, né? Já te aviso que amanhã vamos fazer um desafiozinho com um pouquinho mais de tompeiro. Beleza ou não? Tranquilo? Então, meus velhos, um abraço e até a próxima.